Olá pessoas, dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. Bem, o vídeo de agora é um AF, Afonismo Filosófico, na verdade é Afonismo Filosófico de Mangá, aquelas frases que eu anotei em uma folha aleatória, literalmente surrada aqui, de papel, cantoria mangás, né? Mangá da vez, novamente, é The Witches, ou Witches só, né? Que é Bruxas, ou Majô, em japonês, Majô. É um mangá que a dois voluminhos, da Panini, se não me engano, eu achei muito bom, e infelizmente ele tem pouquíssimas imagens na internet, assim, é difícil de achar a imagem dele. Chegar a um ponto onde não acha mesmo, eu vou dar uma, assim, eu acho, suponho, que essa aqui seja a personagem da vez, que é a Mira, tá? Mas eu não tenho certeza. Se eu jogar aqui Mira, Majô, só pra ver, eu acho que é muito genérico, não vai achar de fato a personagem. Cai em outros personagens, cai em outros, enfim, não é fácil de achar a imagem. E o Witches é mais conhecido como Witches do que como Majô, que seria bruxa, né, em japonês. Então esquece, a gente não vai achar as imagens. Deixa eu cortar a gravação de tela. Não vai achar. Assim, é muito difícil. Tanto é que a imagem de capa que eu vou colocar vai ser de um anime aleatório, não da personagem, tá? Eu já falei isso da última vez, e eu fiz isso da última vez. Eu peguei um personagem estranho ali. No caso da Úrsula, do Little Witch Academia, eu peguei a Úrsula mesmo, tinha imagem dela no YouTube, muito bem. No Google, eu vi a imagem, então era tranquilo. Aí no caso do Witch, que foi a primeira a Alicia e agora a Mira, não tem imagem. Não tem o que fazer. Só tem a frase. A frase é essa aqui, que eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu vou bater um copiacolai. Escrever a frase depois, né, digitar ela e colocar aí pra vocês lerem na íntegra, na descrição. Claro que ela é longa, então não dá pra colocar no título. Nem no Star Wars, às vezes, dá pra colocar no título. As frases do Star Wars são curtas, mas tem vezes que não dá também. Na frase seguinte, ó. Ela tá falando aqui de um contexto de bruxa. Ela é uma bruxa. Ela vê o mundo como ele é. Ele tá falando de nós e vocês, né? A gente e vocês. Tem um contraste aqui. As palavras de vocês. As palavras de vocês são como facas que dividem a possibilidade em naturezas características. Então, aqueles indivíduos ali, normais, pessoas comuns, dividem a natureza em características. É a faca que é um instrumento que corta o mundo de maneira que melhor lhes convém. Então, tem isso. Já ela muda pro ângulo dela. Nós vemos o mundo como ele é. Mesmo sabendo as palavras, reconhecendo as divisões, né? As características, naturezas, cendidas pelas facas, entre aspas. Nós podemos descartá-las. Essa frase é linda. É linda e é difícil. É bem difícil de debater. Então, temos aqui o que entende-se por palavras. E o que entende-se por palavras nomeando alguma coisa. Quando você tem um mundo, você tem uma característica não necessariamente informada. É uma coisa informe, selvagem, brutal, inconstante, aleatória, transitória. Que é o próprio mundo. Transitoriedade constante. Quando você divide a transitoriedade em um fator de identidade, que é um fator objetivo. Por exemplo, dar um nome pra alguma coisa. Dar um nome pra árvore de árvore. Ou pra planta de planta. Ou pro animal de animal. O animal X, tipo, a lagarta de lagarta. Tá borboleta de borboleta. Formiga de formiga. Tô pegando insetos aqui, né? Mas você pode pegar outros animais. Como gato de gato e tal. Nomes são modos de dividir a realidade. As palavras são facas. Elas cortam a realidade. Mas elas cortam uma realidade que já não é real de verdade. Elas definem o quê? Uma possibilidade. Elas dividem a possibilidade. Quer dizer que aquilo não era aquilo. Ele pode ser aquilo. Ele pode não ser. É meio que assim. Tanto é quanto não é. Ao mesmo tempo. Você pensa num objeto. Você pensa. Ele é isso. Mas também não é. Ou ele não é isso. Mas ao mesmo tempo é. Ele tá sempre nesse fluxo. Esse flutuar. Mas as palavras dos humanos como um todo. Dos não-bruxos, no caso, aqui no contexto. São facas que dividem. Dividem. Segmentam. Repartem. As possibilidades. E não apenas repartem. Elas definem uma coisa. Definem as possibilidades em naturezas características. Natureza característica. Não é apenas definir a possibilidade. É engessá-la. É materializá-la. É solidificá-la. A natureza é a ideia essencial do objeto. Se o objeto tem por natureza ser sólido. Ele é sólido. Se tem por natureza ser líquido. Ele é líquido. Se tem por natureza ser uma coisa positiva. Como o sentimento do amor. Ele é um sentimento positivo. Como o amor. Se ele tem por natureza ser um sentimento negativo. Como o ódio. Ele é um sentimento negativo. E ponto final. São naturezas características. São definidoras. São características que definem a identidade do objeto. E você faz isso com tudo. Respiramos o quê? Oxigênio. Ou ar. Dentro do ar tem o quê? Moléculas. Moléculas gasosas. Que tem variações ali. Inúmeras outras variações. Várias moléculas diversas. Sejam moléculas no sentido de elementos químicos. Como hidrogênio. Ou moléculas compostas. Como vapor da água. Que é oxigênio e hidrogênio. Em forma gasosa. Então respiramos isso. É uma faca dividida. Dividindo as características. Dividindo as características. Dividindo a realidade. Dividindo as possibilidades. Dividindo a existência. E dando o quê? Naturezas características. Que são o quê? Átomos. Energias. Moléculas. Agrupamentos diversos de significado. Essa é a crítica da Mira. Vocês usam isso como um instrumento. O que vocês usam? As palavras. As palavras são as facas. Elas definem a natureza das coisas. É um instrumento que corta o mundo. Corta o mundo. O mundo não pode ser cortado. Ele é pleno. Ele é completo. Ele é denso. Ele é indivisível. Ele é infinito. Indescritível, talvez. Mas vocês usam isso como um instrumento. Cortando o mundo. Da maneira. Da maneira. Não é cortar aleatoriamente. Despropositadamente. É da maneira que melhor lhes convém. Qual é a sua vontade? Qual é a sua verdade? Qual é a sua realidade? Qual é o nome daquilo que você aponta o dedo? Você convém, convenciona, conceitua, significa. E isso é alocado no objeto. Como se ele fosse algo fixo. Perceptível. Delimitado. Característico. Uma natureza plena nesse sentido. Então, o mundo está completamente retalhado. Cognunciado. Não é péssimo. Está significado. Colocado em conhecimento. Colocado em entendimento. Colocado em racionalidade. É racionalizado. O mundo está dividido e racionalizado. Da maneira que melhor lhes convém. E convém a quem? Convém aos outros humanos normais. Convém a mim. Convém a você. Convém a todo mundo que interage com o mundo. Segmentado em partes. Dividir os significados. Em significados pontuais. Pragmáticos. E não apenas pragmáticos. Mais definidores do que a gente entende por linguagem. Do que a gente entende por comunicação. Do que a gente entende por existência. A gente usa as palavras. E sem palavras? Usa o quê? Como é que se define e corta o mundo sem palavras? Se a palavra não fosse a faca. Qual era a palavra que a gente usaria se não fosse verbalizada? Vocalizada? Seriam gestos? Seriam a interação através do significado de valor? Ou o valor alocado sem ser pronunciado? Tipo assim. Abraçar. O semelhante. E o semelhante é o ser abraçado. Nesse sentido bem literal mesmo. Abraçar um semelhante. Sem palavra alguma. Ou interagir com uma pedra. Interagir com uma planta. Interagir com um animal diverso ali. Está interagindo com o quê? Com um conceito. Um conceito delimitado. Um conceito significado. Percebido, caracterizado e naturalizado. E é o quê? Dado uma alma, uma essência. A natureza é a essência do objeto. Objeto no sentido também de objeto vivo. Não apenas objeto imaterial. Material mais inerte. Mas objeto vivo. Pulsante. Existente. E não inerte no caso. Ao contrário de inerte. Ativo, vivo. Então esse é o ponto. Cortamos o mundo da maneira que melhor nos convém. É interessante essa frase por quê? Porque quando você pensa em como você aprende as coisas. Você aprende as coisas cortando as coisas. As coisas têm fronteiras. Têm cores, características. Texturas. Sensibilidades. Aquilo que pertence ao visual. Aquilo que pertence ao auditivo. Aquilo que pertence ao gustativo. Ao tato. E vai segmentando na interação. Onde começa uma coisa e termina a outra. A gente define. As fronteiras. Tipo. A coisa que é sólida. E a coisa que não é sólida. Que é o ar. Tem uma fronteira entre estados da natureza. O estado gasoso. E a coisa mesmo estando na mesma atmosfera. Ela tem uma diferença de densidade. De existência. Do que a coisa que é puramente gasosa. Então você tem ali. Por exemplo. Um lápis. Espaldado numa mesa. Mas você pode. Por exemplo. Colocar. Ele ergueu o lápis. E quando você ergue o lápis. E passa a mão embaixo. Você não está passando a existência. A mão na existência do lápis. Ou na continuidade do lápis. Você está passando a mão no ar. O ar. Que agora está preenchendo. A ausência de lápis. Onde o lápis estava. Ou pega um objeto maior. Que é mais fácil. E ali que tem o quê? Ali tem uma zona de transição. Onde tem a tua mão. O ar. O lápis. Palavras. Segmentos de mundo. Conceitos. Significados. Identidades. E no fato. De acordo com a Mira. Nós. Segundo as bruxas. Ela falando pelas bruxas. A interlocutora das bruxas. Vemos o mundo como ele é. O mundo como ele é. Não quer dizer que ele é alguma coisa. Quer dizer que ela vê ele de maneira mais neutra. Menos nomeada. Menos significada. Vê o mundo sem as características distintas. Sem as naturezas distintas. Vê o mundo sem estar dividido em possibilidades. É o contrário. Talvez. Ou talvez nem seja a natureza do contrário. Mas seja a natureza da não natureza. A natureza da não natureza. Quer dizer que não tem de fato um nome. Uma palavra. E um significado. Mesmo sabendo as palavras. Ou seja. Elas interagem com o mundo humano. Interagem com aqueles que significam e dividem. Interagem com aqueles que caracterizam e naturalizam. Com aqueles que verbalizam e racionalizam o mundo. Elas interagem com a racionalidade. Elas usam as palavras. Mesmo sabendo as mesmas palavras. Nós podemos descartá-las. Tem uma liberdade utópica aqui. Elas têm a possibilidade de não estar vinculadas ao nome. As palavras. As divisões. Elas estão imersas num mundo muito mais amplo. Muito mais infinito. Muito mais indescritível. Elas descartam. Forma. Descartam. A transitoriedade do objeto no sentido de identidade. Descartam. A instrumentabilidade. Das palavras. Abandonam, entre aspas, a racionalidade. A objetividade. Elas vivem em um mundo onde não precisam das palavras. Elas sabem elas. Mas não precisam delas. Podem descartá-las. Elas só servem para futilidades. Elas não apreendem o mundo de maneira específica e pontual. Ah, eu vou apreender esse objeto aqui. E você pega no objeto. Não é assim que funciona de acordo com a mira. Ela está no mundo. Ela é o mundo. Ela não é ela mesma. Ela está no objeto e ela não é o objeto. Ela está em fluxo. Pode ser assim. Então, segundo que eu entendo da minha interpretação, da minha reelaboração, a mira como uma bruxa, como uma entidade, entre aspas, bem entre aspas, transcendente. Não superior, mas transcendente. E não precisa estar vinculada ao senso comum, a convenção. Está utilizando a convenção, mas apenas utiliza as convenções. Ela tem as palavras como algo dissolvido, vaporoso, nebuloso, cinzento. Não são palavras que descrevem o mundo. Não são palavras que caracterizam o mundo. Não tem natureza a qual ela determine. Não tem natureza a qual ela determine. Elas não determinam nada. Não adianta você segmentar o mundo de maneira que convém, porque você não segmenta o mundo como ele é. Você faz uma alucinação, um delírio. É uma alienação. Você se aliena ao pensar que o mundo que você criou da maneira que lhe convém é o mundo real. É delírio. É plena utopia. É completamente distorcido. De acordo com a perspectiva de uma bruxa. Porque de acordo com a perspectiva de uma bruxa, o mundo é outra coisa. Não é essa segmentação. Não é a que a palavra define. O mundo garante a possibilidade de descartar até as palavras. As palavras não descrevem as coisas. A filosofia é linda. Poética. Complexa. E ao mesmo tempo surreal. Porque a gente interage com racionalidades e com palavras o tempo inteiro. Abandonar e descartá-las é um tanto quanto cêntrico pra gente. No mínimo, né? É cêntrico no mínimo. Então, acho fenomenal o que ela fala. Acho fenomenal a elaboração que ela dá. Acho interessantíssima essa frase em geral, né? Essa elaboração que ela desenvolve. E fico por aqui. Fico por aqui. Eu gostei muito. Eu gostei bastante da frase. Por isso que eu anotei. Por isso que eu anotei. E eu queria fazer um AF dela quando possível, né? Faz mais de seis meses que eu li esse mangá já. Bem mais. Agora eu fiz o AF. Mas tava aqui anotadinho. Então, beleza. Então, é isso aqui. Mira falando no mangá Witches. Ou Majo. Ou Bruxas. Em português não tem o título, né? Mas Bruxa seria. Nem lembro o autor mais. Mas é a personagem ali do segundo volume, a Mira. A Alice é do primeiro, se eu não me engano. A Mira é do segundo volume. Falar essa frase interessantíssima. num contexto bem legal também de ser visto no mangá. É um contexto fenomenal. Fenomenal. Essa história em específico é muito legal. Desse arco do mangá em específico é muito foda. E é triste, mas é foda. Então, é isso, pessoas. Eu vou agradecer vocês pela presença, pelo ouvir. Me despeço por aqui. Até a próxima F. Tá indo um por semana só. Tô bem devagar. Que é o Star Wars, a próxima, né? Mas eu tô de boas. Eu ia fazer um de anime, mas eu tô com preguiça. Então, eu acabei fazendo esse aqui que tá mais fácil de fazer. O anime tinha que compilar as informações. Então. rastrear algumas coisas. Foi sugestão, né? Mas eu vou fazer depois também. Aí eu não tô com pressa. Então, mandei esse aqui primeiro. Aí depois eu pego um tempo aí e faço o que eu tenho que fazer. Aí eu mando do anime na próxima também. Depois do Star Wars, né? Star Wars, depois do anime. Anime, mas um AF do anime, né? Depois volto pra mangá também, pra brincar um pouco. Beleza? É isso, galera. Obrigadão. Até a próxima. E falou-se.